Considere a afirmação. Se os carregadores são fortes, então eles terminam rápido e não ficam cansados. Eu já vou marcar aqui o conectivo. Já marca o conectivo, filhão. Aqui tem um E. E aqui é o C então. C então. Ai meu Deus, tem C então e tem E. O que eu vou fazer? Lê a questão. O C então, ele é o ator principal da loja. Ele é o Brad Pitt da loja. Vamos dizer assim, ele é o galã. Ele é o cara. Ele é arrasta multidões. Exatamente. O nomezinho de batismo dele é condicional. Então esse cara, o tal condicional, ele é o ator. Ele vai estar sempre envolvido aí. Vai estar sempre envolvido na parada. Então pessoal, nessa questão, o mais importante é a pergunta. Exatamente. Uma alternativa que contém a negação, não tem como o cara se enrolar. Tá bem claro ali a pergunta. Falou a negação, tem que usar o que, galera? Negação. Aí tem um macetezinho. Coloca aí pra gente, a galera que acompanha, qual é o macete. Até ontem no aulão, se não me engano, eu usei esse macete. Não me lembro. Acho que foi equivalente. Acho que foi o Chris, não? Não quis. Acho que usei o outro. A gente usa isso toda hora, cara. Então coloca aí, a galera que acompanha, qual é o macete pra negar o C, então. Cuidado, não confundam com equivalência, tá? E aí? Vai lá. Joga aí. É o Mané. É isso aí. A galera lembra. A galera lembra. É o Mané. Bota o Mané pra jogar. Exatamente, meu irmão. Fechou. Então, é isso aí. A galera já tá ligada. Chão de bola. Vamos que vamos. A galera já tá ligada. Então, o que seria o Mané, né, Renato? Primeiro passo é trocar o conectivo, né? O condicional, né? Trocar o condicional, que é o C, então. Ou seja, você vai tirar ele e vai meter o E aqui no lugar do então, sempre. E imediatamente, após você trocar essa mudança, você vai colocar o Mané pra jogar. O que seria colocar o Mané pra jogar, Renato? Então, mantém a primeira parte, a parte da frente, ou antecedente, como queira. E nega a parte de trás. E nega a segunda, né? Exatamente. Aí, pessoal, já é uma tática MPP. Pra não sujar a prova, usa... A frase. A própria frase da questão. Isso já numa situação de prova que não tem espaço, né? Exatamente. E assim, tu evita a fadiga. Porque muita gente quer escrever e erra. Exatamente. Aqui tu já viu e não erra. Então, na tática de prova, ó. Mantenha a primeira, ó. Então, você vai manter, ó. Tem que estar escrito isso. Não é isso? Os carregadores são fortes. E... Lembra que o C, então, era uma vez. Só que numa tática de prova, já pode ter... Vamos que vamos. Pra cima. Aqui, ó. Pode ser a letra A? Não, porque tem o então. Ele sai. Pode ser a letra B? Não, porque tem o então também, que tá aqui. Ele sai. Pode ser a letra C? Pode ser. A princípio. Pode ser a letra D? Não, porque os carregadores não são fortes. Ele negou. Tá fora. Pode ser a letra E? Ó, já tô até passando aqui, ó. Ih, tá fora a letra E. Tá fora. Então, só pode ser a C. Com certeza, só pode ser a letra C. Marco, vida, a vitória que tu resolveu. No método MPP, tu resolveu a questão sem resolver ela toda. Sem resolver ela toda. Exatamente. Sensacional. Só, né, concluindo. Só que os carregadores são fortes, mantém a primeira. E nega a segunda. O que vai acontecer quando nega a segunda? Exatamente. Aqui tem o E. Como é que a gente nega o E? Troca pro O e nega todo mundo. Eles terminam rápido. Vai ficar eles. Não. Terminam rápido. E Psh. O ou. Aqui vocês tem que tomar cuidado, ó. Não ficam cansados, fica. Ficam cansados, porque tem o não, você tem o não. O aluno, ele se confunde com isso. O Renato vira e mexe, né, dá esse alerta aí. Exatamente. Pessoal, negação não é sinônimo de não. O aluno acha isso.